A Música ao Vivo já está de volta aos bares e restaurantes de BH. Claro, com protocolos de segurança para evitar aglomerações e transmissão do coronavírus, não é isso? Olha aí, mas pelo menos é um desafogo para esse pessoal. Vamos ganhar um dinheirinho, vamos voltar na noite. E a gente incentiva sempre que esses bares e restaurantes possam contratar essas pessoas. Vamos voltar à animação, vamos lá ver. A retomada das apresentações de Música ao Vivo nos bares e restaurantes de Belo Horizonte foi um alívio para o Beto. Que depois de alguns meses, pôde voltar a se apresentar. É uma nova esperança, porque parados do jeito que estávamos, sem condição de até alimentar nossas casas, né? A situação estava bem complicada. Agora, com essa volta, acende a nova esperança para a gente. A primeira apresentação dele foi com voz e guitarra neste restaurante no bairro Horto, na região leste da capital. O repertório vai da MPB ao pop nacional e internacional. E diante da pandemia de coronavírus, uma barreira de acrílico agora o separa do público. Eu acho que é muito importante que a gente cumpra isso para continuar. E a gente sabe que isso é passageiro. Daqui a pouco passa e a gente se livra disso aqui e continua a vida. E fica pertinho do público de novo. E perto do público de novo, né? Por enquanto é essa distância aqui que é necessária. A volta da musical Vivo no restaurante agradou este casal. Adorei. Foi a melhor coisa que fizeram foi isso. Deixar e voltar. Porque as pessoas estão precisando, né? De sair, de distrair. E nada mais como um lugar desse aqui, sabe? Eu estou amando. Mais aconchegante, né? Mais aconchegante, mais família. Cria até um clima romântico, né? É gostoso, né? É bom. Sempre cumprindo os protocolos. Com certeza. Isso aí não pode faltar, né? Usar máscara, lavar as mãos, água e sabão, álcool, né? Isso aí é fundamental. Segundo o dono do restaurante, as apresentações musicais são um atrativo a mais para os clientes. A música não é o que faz aglomeração. A música, ela somente ajuda a complementar o nosso faturamento e trazer o público que hoje já, naturalmente, já vem sendo resistente a sair de casa graças à pandemia aí. Então, é com muita alegria que a gente recebe essa liberação desse protocolo nesse momento. O playground infantil, outro atrativo no restaurante, também voltou a ser liberado. Nosso público aqui é de 35 a 40 anos, na média, todos eles com família. E o playground nosso chega a ser bem requisitado todos os dias da semana. E chegando no final de semana, a gente trabalha com duas monitoras para controlar e administrar melhor a criançada. Para nós, tem um impacto muito positivo à volta do playground. A norma da Prefeitura, publicada no Diário Oficial do Município, também fixa protocolos para a performance dos músicos. Os cantores, instrumentistas e técnicos também estão proibidos de circular em meia plateia e precisam usar máscara sempre que for possível. As casas ficam obrigadas a instalar barreiras físicas de vidro ou acrílico para separar os artistas dos clientes. Além disso, os artistas não podem compartilhar microfones, equipamentos ou instrumentos sem prévia higienização. Vale lembrar que os estabelecimentos continuam sem permissão para oferecer espaço para a dança ou deixar que o público fique de pé. Tudo para evitar aglomerações. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais defende a retomada segura das atividades do setor e o cumprimento dos protocolos sanitários. A gente acredita numa retomada, sim, responsável dentro dos protocolos, que dá para trabalhar todo mundo e seguir a risca aí o que a gente precisa fazer para não aumentar os casos. Além dos cuidados, como usar máscara na hora de ir ao banheiro, evitar ficar em pé, não juntar mesas e respeitar o limite de até quatro pessoas por mesa, a entidade orienta que os clientes cheguem mais cedo nos bares. Outro dia eu estava neste restaurante, eu cheguei aqui às sete horas, o restaurante foi encher às nove. Então é importante que o pessoal chegue mais cedo, porque nove e meia já vai passar a saideira e o bar precisa estar fechado às dez horas. Então o pessoal precisa criar estábulo de chegar mais cedo e aproveitar mais a noite nos bares de Belo Horizonte, né? As casas estão fazendo o que podem fazer, estão cumprindo os protocolos que estão sendo exigidos pela Prefeitura. Então espero que sigamos em frente. Obrigado. Obrigado.